Olá a todos, é muito bom poder revê-los de novo. Faz algum tempo que eu não apareço aqui no canal da Ida Brut, queria fazer uma breve mensagem de Pesach. Faz exatamente um ano eu estive aqui, mandei uma mensagem sobre um Pesach diferente, sobre um Pesach menor, sobre esperar dentro de casa, na segurança de casa, esperar que, assim como no Egito, os judeus dentro da casa judaica esperavam as pragas passarem do lado de fora. Eu falei faz um ano também que nesse Pesach a gente estaria nessa mesma situação, parecido com isso, para sentir um pouquinho mais. Mas quem me imaginaria que hoje, um ano depois, estaríamos dando essa mesma mensagem? Eu nunca iria imaginar que estaríamos ainda na mesma situação. E o que sentimos então? Frustração? Incerteza? Insegurança? Medo? Podemos até estar sentindo tudo isso. Mas saibamos, esses sentimentos não são sentimentos judaicos. Esses são sentimentos daqueles que acreditam no acaso, que não acreditam em um Deus único. Nós acreditamos em Hashem. E por isso, os nossos sentimentos são outros hoje. Os nossos sentimentos são de coragem, são de esperança, são de paciência principalmente, de aceitação, e que tudo o que temos que fazer é a vontade dele, e a música que ele tocar, a gente vai dançar com a maior alegria. O sentimento que eu queria falar hoje é o sentimento de paciência. A paciência é uma prova de amor. É uma prova de que amamos aquele a quem estamos esperando. Também é uma prova de confiança. Uma criança, por exemplo, ela não chora à espera que os pais a alimentem, porque ela confia, ela tem certeza que a comida vai chegar na hora certa, na hora que os pais bem entenderem. E nós somos o povo da Emuná, o povo que confia nos caminhos de Hashem, e temos paciência. Mesmo que já demora mais de um ano, temos paciência, não importa, nós confiamos. Aquele que tem paciência, ele sabe que toda noite, na verdade, é o começo da aurora, é o começo de um novo dia. É muito diferente da mídia que acredita no acaso, que quer nos vender nada mais do que uma noite eterna, que não tem fim. Não, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos em um Deus único. E aquele que tem fé, aquele que tem Emuná, também não tem medo, não teme nada. Aquele que acredita em uma vida eterna, não tem medo de absolutamente nada, pois ele sabe que tudo é eterno. Ele não tem medo do desconhecido. Nada tem um fim. Tudo tem um final feliz. E aqui hoje, a mensagem de Pesach, é a mensagem da Emuná. A Emuná daqueles que não temem. Nós somos descendentes dos nossos pais que esperaram por mais de 80 anos a escravidão e o sofrimento e tiveram a Geolá. E essa paciência, essa fé, essa coragem, é aquilo que nos mantém vivos depois de dois mil anos de galut, de diáspora. e não só vivos como um povo forte, como um povo exemplar, um povo que ainda hoje cada vez mais brilha aos olhos de todas as nações. Essa é a mensagem do nosso Seder. Vamos fazer um Seder seguro, seguro, pequeno, com todas as precauções. mas não porque temos medo, mas sim porque temos amor à vida. É muito diferente. Temos amor à vida, temos amor às mitzvot. Queremos estar aqui com saúde para poder continuar firmes nessa nossa missão. Não vamos ficar preocupados, nem com medo. Vamos sim ficar alegre. porque essa é uma mitzvah, se alegrar no rag. Vamos entrar com toda a alegria, com toda a energia de mais um rag, mais um ano, um ano a mais. Somos maiores do que o ano passado, somos melhores, aprendemos muito nesse ano e vamos continuar aprendendo. Se vamos com força nessa mensagem, com certeza o ano que vem a nossa mensagem vai ser muito diferente, com mais alegria ainda, com mais grandeza ainda, comemorando milagres de uma forma mais revelada para todos. Um Pesach Kacher Vesameyar. Muito obrigado.